Nós queremos luz, nós queremos luz, nós queremos luz! A situação é que estava lá de noite, então nós não conseguimos usar a luz da câmera, então não a ver. E em setembro ano passado, onde a luz cai, então a luz não está trazendo mais. Tem uma luz em cima, então ainda não estamos preocupados com a luz que está chegando. Então nós nos mandamos pedir para a luz. Nós nos mandamos a carta e a vestir para fazer alguma coisa ou uma acção e sacos. Mas nós não precisamos muito, não temos mais para ir atrás. Mas nós estamos aqui quase todos os dias. É importante para nós ter luz, não só para nós gritarmos, mas para nós nos divertirmos diariamente. Uma última palavra que você quer? Minha última palavra é que não só para nós, para nós que fazemos o cambio aqui, para que a gente possa passar por aqui, mas a gente não sabe, família ou filha, etc. Não tem muita energia que existe para nós poderos ver a luz. A gente tem que olhar para o Parque Corazone, a gente tem luz e eu não vou estar a estar aqui. Então, na outra área, por exemplo, nós vamos nos outros lugares, nos Sassaki, nós vamos no público também, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E então, a gente tem que olhar para o futuro, desde o September, vamos lá. E eu não vou estar aqui, mas eu espero que a gente tenha gostado aqui. Então, eu não vou esperar pra ir lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. na família, na família, na família, e também se posso buscar uma maneira para resolver problemas aqui. Boa última palavra, né? Sim, portando luz aqui, né? Tô rendendo, pode se divertir, bem, have fun aqui, né? O futebol, né? Mestre.